Bom, nesse vídeo a gente vai ver um terceiro método de resolução de recorrências. Esse aqui é o método da árvore de recursão. E a ideia é que a gente vai analisar uma árvore de recursão, uma árvore que representa a recursão que está sendo feita lá no algoritmo. Só que aí o que a gente vai deixar claro nessa árvore, é que cada nó certamente vai representar um subproblema ou uma chamada recursiva. Só que aí a gente vai rotular esse nó com o tempo que é gasto naquela chamada, desconsiderando então os tempos nas chamadas recursivas. Porque os nossos algoritmos, em geral, quando eles não caem no caso base, eles vão fazer alguma coisa até eventualmente fazer uma chamada recursiva. E isso gasta um certo tempo. Então esse é o tempo que vai ficar lá no rótulo, como rótulo do nó. E um nó, eventualmente ele vai ter filhos, e esses filhos significam justamente que ele fez chamadas recursivas, certo? Então se a árvore toda está representando todas as chamadas recursivas que estão sendo feitas, todas as chamadas que estão sendo feitas durante toda a execução do programa, e cada nó tem o tempo que é gasto em cada chamada, somar todos esses nós vai dar para a gente o tempo de execução do algoritmo. E o que a gente costuma fazer, em geral, é eu vou encontrar o tempo que é gasto em um nível da árvore e aí eu vou somar para todos os níveis da árvore. Então como qualquer coisa que eu costumo dar aqui, fica mais fácil de entender com um exemplo, né? Vamos resolver essa recorrência aqui, T de N, certo? Então, de novo, né? Qual que é a ideia do que está sendo descrito nessa recorrência? O tempo para resolver uma entrada de tamanho N é igual ao tempo de duas chamadas recursivas de entradas de tamanho N sobre 2, mais um tempo de coisas que são feitas na chamada, né? Antes de fazer uma chamada recursiva, que nesse caso aqui é N, certo? Então quando a gente vai fazer uma árvore de recursão, em geral, o que a gente fala? Olha, esse nó aqui é o nó da chamada para o problema de tamanho N. Esse problema aqui, então, ele faz uma chamada para o problema de tamanho N sobre 2. No caso aqui, ele faz duas chamadas para problemas de tamanho N sobre 2. Aí o problema de tamanho N sobre 2, como é que ele é resolvido? Bom, ele é uma chamada desse algoritmo também. Então, ele também vai fazer duas chamadas recursivas para problemas com metade do tamanho dele, né? Se ele tem tamanho N sobre 2, as chamadas vão ser para problemas de tamanho N sobre 4. Mesma coisa para os dois filhos desse problema aqui. E aí, como é que essa chamada vai agir? Ela também vai fazer duas chamadas de tamanho N sobre 4. Aliás, é, duas chamadas, né? Para problemas de tamanho N sobre 8, bem como todas essas outras aqui. Só que isso não vai se dar para sempre, né? Eventualmente a gente vai fazer tantas chamadas, está reduzindo tanto, né? Que a gente vai chegar lá em problemas de tamanho 1, certo? Então essa nossa árvore aqui vai ter um momento lá em que os problemas vão ter tamanho 1. E aí as chamadas param, a árvore para, né? Só que isso aqui não vai acontecer para sempre, né? A gente está sempre reduzindo o tamanho do problema. Então, eventualmente a gente vai chegar em problemas de tamanho 1, certo? A nossa árvore aqui tem um momento onde todos os nós vão ter tamanho 1. O que faltou eu colocar nessa árvore, né? Como eu disse lá na introdução, a gente vai rotular os nós com o tempo que é gasto naquele nó. Então, quando eu olho para esse nó aqui, né? Então ele é referente àquela instância de tamanho N. E eu estou vendo que para resolver isso a gente fez duas chamadas recursivas em problemas menores. Só que a recorrência aqui, ela está me dizendo que eu gasto mais tempo do que as duas chamadas recursivas. Eu gasto um tempo que é proporcional ao tamanho da entrada que me foi passada. Então, nesse caso aqui, eu ainda gasto um tempo N, né? Além do tempo das duas chamadas recursivas. Aqui também. Cada um desses nozinhos aqui vai gastar um tempo proporcional ao tamanho da entrada dele, certo? Então, se aqui eu estou falando de um problema de tamanho N sobre 4, o tempo gasta ali N sobre 4. Parece um pouco inútil aqui o que eu fiz, né? Porque o tamanho da entrada é igual ao negócio que eu coloquei dentro. Por que que eu não escrevi só uma vez, né? Mas faz mais sentido quando a gente tem outras recorrências, né? Nem sempre aqui vai ser N, certo? Então, eu estou deixando aqui bem claro o que é que está acontecendo. Então, tá. Se eu somar cada nozinho dessa árvore, eu vou ter o tempo de execução do algoritmo todo. Você concorda? Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar por nível, né? Cada nível aqui, ver o que está acontecendo, quanto tempo a gente está gastando. E a gente soma todos esses níveis e tem o tempo da árvore toda ou do algoritmo todo. Então, essa tabelinha aqui, com essas informações, vai ajudar a gente a alcançar esse objetivo, certo? Então, aqui inicialmente a gente está no nível 0, né? Depois tem o nível 1, depois tem o nível 2, 3 e assim por diante. Até um, certo? Um iésimo nível aí. E tem esse último nível aqui, que a gente ainda não sabe, tá? Já a gente discute. Bom, qual é o tamanho dos problemas no nível 0, né? Aqui eu tenho problemas de tamanho N. No primeiro nível, a gente tem problemas de tamanho N sobre 2. No nível 3, no nível 2, aliás, problemas de tamanho N sobre 4. No nível 3, problemas de tamanho N sobre 8. E no nível I, qual vai ser o tamanho dos problemas? Pelo que está acontecendo aqui, dá para ver que é N dividido por 2 elevado a I, certo? E no final, o tamanho dos meus problemas é 1. Quantos nós a gente tem por nível, né? No nível 0 tem um nó, depois a gente tem 2, depois 4, depois 8. Aqui, aparentemente, né? Claramente é 2 elevado a I. Então, aqui no último nível, vai ter que ser 2 elevado ao valor do último nível. E qual é o tempo que a gente gasta por nó, né? Então, no primeiro nível, o tempo gasto por nó é N, o segundo nível é N sobre 2, depois N sobre 4, N sobre 8. Então, também N sobre 2 elevado a I e tempo 1 aqui embaixo, certo? Então, para descobrir quantos níveis tem a minha árvore, uma das formas é, olha, se eu sei que o tamanho de todo problema é do tipo N sobre 2 elevado a I. Então, esse 1 aqui também vai poder ser escrito da forma N sobre 2 elevado ao último nível, né? Qual o valor de I que eu preciso ter para que N sobre 2 elevado a I seja igual a 1? Bom, N sobre 2 elevado a I é igual a 1. Se 2 elevado a I é igual a N, ou seja, I é log de N na base 2, certo? Então, aqui, o último nível é log de N na base 2. Aqui vai ser 2 elevado a log de N na base 2. Ou seja, aqui é N mesmo, né? Aqui vai ser N. Eu poderia ter respondido esse valor um pouquinho mais rápido se eu tivesse percebido o seguinte. Olha, no nível 0, né, a gente tem problema de tamanho N. No nível, no próximo nível a gente dividiu, no próximo dividiu de novo, até que a gente chegou em 1. Quantas vezes eu preciso dividir o N por 2 para chegar em 1? Log de N na base 2. Bom, então agora que a gente sabe que a gente tem log de N na base 2 níveis, cada nível, tem 2 elevado a I nós, e eu gasto esse tempo por nó, então a gente pode fazer uma soma aqui, né? Então, o tempo total da árvore vai ser uma soma para todos os níveis, então a gente sabe que tem nível de 0 até log de N na base 2. Eu vou calcular o tempo que eu gasto por nível, e o tempo que eu gasto por nível vai ser o tempo que eu gasto por problema que eu tenho, né? Por nó que eu tenho ali naquele nível, multiplicado pela quantidade de nós, certo? E aqui essa continha ficou um pouco simples, né? Porque esses 2 elevado aí que vai se cancelar, então na verdade a gente está somando N, né? A gente está somando N para ir variando de log de 0 até log na base 2, log de N na base 2, e isso dá exatamente N vezes a quantidade de vezes que eu estou somando, né? Que é log de N na base 2 mais 1, certo? Ou seja, N log N na base 2 mais N. E esse negócio aqui, né? Na verdade essa expressão aqui, né? Essa expressão é θ de N log N, certo? Então isso aqui é θ de N log N. Agora, um detalhe aqui, né? Essa análise funciona bem se eu estiver assumindo que o N é uma potência de 2, que deu para dividir ele por 2 no começo e depois deu para dividir ele por 2 de novo e deu tudo certo e foi bem distribuído, tá? Então aqui, na verdade, assim, a gente está literalmente provando que isso, que essa recorrência é exatamente isso quando N é uma potência de 2. Mas não é muito difícil a gente mostrar que mesmo quando não for potência de 2, vai valer também essa análise. Porque se o meu número não é potência de 2, ele está entre duas potências de 2. Se a gente tem um N que não é potência de 2, ele só pode estar entre duas potências de nós. E, bom, para esse valor eu sei que vale o que a gente acabou de mostrar, para esse valor vale o θ e para esse também. Então, né, dá para mostrar que mesmo se não for potência de 2, vai ser θ de N log N mesmo assim. Bom, mas vamos fazer mais um exemplo, tá? Então essa recorrência aqui. De novo, o que ela diz para a gente? Que o tempo gasto em uma entrada de tamanho N é o tempo gasto em duas chamadas feitas em problemas de tamanho N sobre 3 e tem um tempo extra além do que é gasto nessas chamadas, que nesse caso aqui é um tempo constante. Então a gente tem lá nos problemas de tamanho N. Ele vai fazer duas chamadas em problemas de tamanho N sobre 3, certo? Que vão, por sua vez, fazer chamadas para problemas de tamanho N sobre 9. E N sobre 9 vão fazer duas chamadas para problemas de tamanho N sobre 27. E isso não vai para sempre, da mesma forma, eventualmente isso aqui vai ter que chegar em 1, certo? E aí de novo, né, porque a gente está assumindo que o N é uma potência de 3, então vai dar sempre para ser dividido por 3, só que acaba a gente conseguindo mostrar que isso vale mesmo se não for potência de 3, tá? E aí quanto tempo é gasto em cada chamada, em cada nó? Qual é o rótulo de cada um desses nós? É o tempo que me é dado na própria recorrência, né? Então cada nozinho desse aqui leva tempo constante para ser feito, né? Então agora sim eu não escrevi dois números à toa. Então é legal deixar esse lembrete aqui de lado, tá? Então esse é o tamanho do problema que eu estou lidando. Uma coisa é o tamanho do problema que veio para mim, né? Que é o valor que é dado aqui. E a outra coisa é o tempo que a gente gasta, né? Em cima desse problema desse tamanho. Então de novo a gente vai preencher a mesma tabela, né? A gente tem nível 0, 1, 2, 3, tem um iésimo nível ali. E tem o último nível. Qual é o último nível? A gente, bom, é melhor responder essa olhando para o tamanho do problema. Então a gente começa com o problema de tamanho n, vai reduzindo, né? Por um terço disso. Depois a gente tem n sobre 9, n sobre 27, n sobre 3 elevado a i, né? Qualquer nível tem esse tamanho ali. E o último nível tem tamanho 1. Então partindo do n, dividindo sempre o problema em 3 por 3, né? Sempre o tamanho do problema por 3. Quantas vezes a gente tem que fazer isso para chegar em 1? Ou, quando que essa frase, quando que isso aqui fica igual a 1, né? Quando o n é log de, desculpa, quando o nível, né? É log de n na base 3, certo? Quantos nós a gente tem por nível? Aqui continua parecido, né? 1, 2, 4, 8, 2 elevado a i. Tempo gasto por nó é 1, certo? Independente do nível que a gente está. E, bom, aqui eu esqueci, então, no último nível a gente vai ter 2 elevado a log de n na base 3 nós. Aqui não sei qual é o valor disso, né? Mas uma simplificação que dá para fazer é que ao invés de escrever dessa forma, eu posso trocar aqui o 2 com o n. Em vez de ficar 2 elevado a alguma coisa, fica n elevado a log de 2. Isso aqui fica bem mais claro que é um polinômio, né? É n elevado a um número. Que número é esse? Não bem, não sei quanto que é log de 2 na base 3. Mas certamente é menor do que 1, tá? Porque log de 2 na base 3 é menor do que log de 3 na base 3. Então, eu sei que esse número aqui é um número menor do que 1. Então, mesma coisa, né? Para calcular o tempo, a gente precisa somar. Então, para todos os níveis, a gente tem nível de 0 até log de n na base 3 agora, né? Quantos problemas a gente tem por nível? A gente viu que tem 2 elevado a i, nós, né? Ou 2 elevado a i, problemas por nível. Cada um deles gastando tempo 1, certo? Então, é isso que é gasto aqui por nível. Então, qual que é o somatório de uma constante, né? Estou somando basicamente 2 elevado a i. O somatório de uma constante maior do que 1, né? Elevado a i vai ser sempre... Essa constante elevado ao máximo do somatório mais 1, menos 1, sobre 2, menos 1. Sobre a própria constante, né? Menos 1. Isso aqui dá 1, né? Então, só sobrou para a gente realmente essa parte aqui de cima. Então, 2 elevado a log de n na base 3 mais 1 é a mesma coisa que isso multiplicando por 2, né? Menos 1, de novo. Continua ali. E aqui, de novo, apareceu aquela coisa estranha, né? O n lá no log que está lá no expoente. Então, a gente faz essa troca aqui. Então, isso vira n elevado a log de 2 na base 3, que multiplica 2, né? Vou colocar o 2 aqui na frente, fica mais bonito. Menos 1. Então, quanto que vale essa expressão em notação assintótica? Teta de n elevado a log de 2 na base 3, certo? Porque eu não sei quanto é esse valor, mas não é 1, é um valor menor do que 1. É bem errado se você chegar aqui e falar que isso é teta de n, tá? E isso estaria muito, muito errado. Agora, não está errado se você disser que é o de n. Porque é verdade, né, gente? Eu acabei de falar isso aqui, né? Esse negócio aqui, log de 2 na base 3, é menor do que 1. Então, essa expressão seria menor do que 2 elevado a n, menos 1. Aí, isso, como agora eu estou dando um limitante superior, eu só consigo usar a notação O. Então, isso aqui seria o azão de n, certo? Mas, para quê? Se eu posso dar teta, né? Se eu posso dar uma notação apertada. Isso é n elevado a log de 2 na base 3. Como último exemplo, eu quero dar esse daqui, que a gente já viu, já resolveu usando o método da... Bom, resolveu algo parecido, usando o método da iteração. Então, aqui a gente tem que o tempo gasto em uma entrada de tamanho n é, no máximo, o tempo gasto em uma chamada do tamanho n-1, uma única chamada, né? Mais tempo 1. Dá para fazer uma árvore de recorrência disso aqui também. Então, a gente tem o problema de tamanho n. Ele vai ter um único filho, porque ele só fez uma chamada recursiva, de tamanho n-1. Vai ter um único filho de tamanho n-2. E assim por diante até que a gente chegue em um problema de tamanho 1, certo? E cada um desses carinhas está gastando tempo 1, né? Porque é o valor que está ali, dado na própria recorrência para a gente. Quantos níveis a gente tem aqui? N níveis. Cada um gastando tempo 1. Então, é que fica bem fácil de resolver, né? Então, parece até que a gente está complicando demais. Então, a gente tem nível 0, 1, 2. Aqui, eventualmente, a gente vai ter o nível n-1. Cada, é... Quantos problemas a gente tem, né? Número de nós ou número de problemas? Só tem 1. O tempo gasto por problema, ou por nó, 1 também. Então, qual que é o tempo total? É um somatório para os níveis variando de 0 até n-1. De 1, problema, que multiplica o tempo gasto nele, que é 1, certo? Talvez isso aqui ficasse um pouquinho melhor se a gente tivesse trocado essa recorrência aqui para essa daqui. Então, aqui é já o nosso... O tempo que a gente gasta por nó é proporcional ao tamanho do problema. Então, o tempo aqui muda. Ele vira... Aqui é n, aqui é n-1, aqui é n-2. No nível i qualquer, a gente vai ter um nó só, mas o tempo vai ser n-i, certo? Para aquele nó. Até que a gente vai ter tempo 1. Certo? Então, aqui é um somatório de n-i. Aí já ficou um pouquinho mais legal. Esse aqui a gente pode quebrar em dois, né? Somatório só do n, que independe do i. E o somatório do i. Esse primeiro dá n ao quadrado, direto, né? Porque eu estou somando n, n vezes. E aí esse segundo fica n vezes n-1 sobre 2. Bom, mas esse é um exemplo bem bobinho, realmente, só para a gente ver que não dá para fazer. Mas provavelmente o método da iteração sairia bem mais rápido do que ficar fazendo essa análise toda aqui. E aí E aí E aí